O Jornal Universitário começa hoje com o Mannequin Challenge. Em destaque temos a cerimónia de doutoramento honoris causa de Fernando Santos, Congresso Internacional Campos do Mar, o ciclo de congresso sobre arte, ciência e cultura com filosofia e música entre dois mundos, na Casa de Mateus, e ainda a Semana da Ciência e Tecnologia com o professor António Valente, responsável pelo evento de robótica em entrevista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fernando Santos esteve notado na passada sexta-feira e foi-lhe atribuído o grau do doutor honoris causa. A cerimónia contou com várias individualidades ligadas ao desporto. A conquista do Campeonato Europeu de Futebol pelo selecionador nacional foi recordada com muita emoção. A aula magna encheu para assistir à cerimónia contemplou Fernando Santos como doutor honoris causa, uma atribuição que se deve ao percurso desportivo evidenciado pelo selecionador nacional. A universidade entendeu desta forma homenagear uma ilustre figura nacional, o engenheiro Fernando Santos, pelos seus princípios ao serviço do desenvolvimento harmonioso do homem e de uma sociedade preocupada com a preservação da dignidade humana. O discurso do novo doutor foi pautado pela emoção, com elogios a quem sempre o apoiou. Aos meus pais. A minha mulher. Aos meus filhos. E ao meu neto. Adoro. Também tiveram direita a palavra Jaime Cancela de Abreu, com o elogio de padrinho, e o doutor Manuel Pinto Coelho, o padrinho que felicitou o doutorando e amigo pela atribuição. Foi a perseguição firme, determinada, competente e apaixonada dos valores certos, que levaram o doutorando a levantar, qual Hércules dos tempos modernos, a moral e a autoestima do povo português, com a brilhante e recente conquista do campeonato de todo o futebol. O presidente do Conselho Geral, José Silva Peneda, encerrou a cerimónia que antes deu a sessão de cumprimentos, aproveitada por um conselho aos alunos que mantêm o sonho de um dia serem treinadores. Obviamente que já agradeci a UTAD e agora gostava de desejar a todos os alunos da UTAD que pensem no futuro, pensem no futuro. É preciso trabalhar muito. Nada é fácil, mas tudo se pode alcançar. Nunca deixem de sonhar. A fechar esta visita pela UTAD, Fernando Santos aproveitou ainda para inaugurar o campo sintético do Complexo Desportivo. Desde segunda-feira está a decorrer na UTAD a Semana da Ciência e Tecnologia, integrada no Programa Nacional de Ciência Viva. Entre as atividades preparadas destacam-se colóquios, exposições e workshops que aproximam a ciência ao campus. Hoje a UTAD recebe uma demonstração de robótica elaborada na nossa academia e presente em concursos. Connosco em estúdio temos António Valente, responsável pelo robótica atutada do Micromouse Portuguese Contest Demonstration. Obrigado, professor, pela sua presença aqui no Jornal Universitário. Diga-nos o porquê de integrar a robótica nesta Semana da Ciência e da Tecnologia. Bem, a Semana da Ciência e da Tecnologia é sempre realizada em conjunto com a European Robotics Week e nós participamos desde há algum tempo também essa parte, 3, 4 anos, no Robótico European Week. E, portanto, como participamos, tentamos sempre aliar as duas coisas, ou seja, fazer a participação na Semana Europeia da Robótica e, em conjunto, na Semana da Ciência e Tecnologia. Fazendo com demonstrações da robótica, da nossa robótica didática, da nossa robótica de investigação e da nossa robótica que utilizamos no ensino. Basicamente é isso que nós trazemos aos públicos. E de que forma e em que circunstâncias reais é que podemos encontrar a robótica no nosso dia-a-dia? Nós, no dia-a-dia, já encontramos algumas demonstrações. Aliás, não no dia-a-dia nosso, para já, na nossa vivência ainda não é tão comum. Mas, por exemplo, já há... Nós participamos num concurso que é o Condução Autónoma que se assemelha aos carros da Google e que se assemelha aos carros que agora algumas indústrias de automóvel querem colocar no mercado, que são carros que se conduzem sozinhos, portanto, são totalmente autónomos. E, portanto, nós temos essa vertente. Nós também estamos a elaborar robôs para a vinha, portanto, podemos vir a encontrar, não encontramos ainda, porque eles ainda estão em fase de investigação, mas poderemos vir a encontrar. E, portanto, temos já robôs. Se bem que aí o robô, a palavra robô fica um bocadinho... O robô, por suposto, é que ele seja quase totalmente autónomo, e eles não são quase totalmente autónomos, que são os drones, os casos dos drones, que são muito utilizados tanto na parte da televisão e dos processos televisivos, como também noutros aspectos, como ver a demonstração que lá temos a um drone que é utilizado pela Polícia de Segurança Pública para fazer, digamos, para inventariar uma cena de um acidente. Depois é filmada toda essa cena, é transportada para 3D, para poder ser trabalhada numa pós-produção, para saber as medições, para saber tudo sobre o acidente. Portanto, ela assim tão visível no nosso dia-a-dia não é, porque nós não a vemos tão bem, mas ela é utilizada já na indústria, já conhecida desde o fabrico de carros e do processo dos carros. Daí é utilizada, nós não nos apercebemos dela, mas a utilizamos. Podemos ver, em alguns casos, robôs no dia-a-dia, quem tiver aspiradores que são robóticos, mas isso não me parece que seja de toda a gente que os tenha. Algumas pessoas os terão. Depois a outra robótica vai sendo utilizada, e irá sendo utilizada no nosso dia-a-dia. Mas voltando agora ao concurso feito pela UTAD, o MicroMiles Portuguese Contest, diga-nos em que é que consiste, quais são os benefícios que isto traz para a nossa universidade, um concurso desta categoria. Primeiro, a ideia do concurso é uma ideia ampla. O concurso, digamos, que é o culminar da ideia. Que a ideia é uma ideia muito ampla e traz múltiplas vantagens. Primeiro que é para aproximar os alunos, tentar aproximar os alunos desde pequenos, que é o que eu considero. Eu considero que a aprendizagem da robótica e a aprendizagem da ciência e da tecnologia tem que começar na primária, na classe, na instituição primária, por aí fora. É lógico que aí os alunos, o gente poderá dizer, ah, mas os alunos aí não percebem nada de robótica. E não, não perceberão. Por isso a nossa ideia é tentar fazer com que haja pequenos robôs, que eles possam programar com alguma facilidade, com programas que sejam fáceis de eles programar, e eles conseguem passar as primeiras introduções a esse novo mundo. E com isso começam a ganhar gosto pela tecnologia. Aliás, é fácil perceber que qualquer criança pode ter gosto pela tecnologia quando ela pega num telemóvel e brinca com um telemóvel logo dos primeiros. Eu tenho uma filha de dois anos que facilmente pega num telemóvel e consegue trabalhar com ele. Portanto, eles gostam da tecnologia. Nós temos que lhes mostrar uma maneira fácil deles continuarem a trabalhar com tecnologia desde a primeira classe. Portanto, o projeto abrange isso tudo. Ou seja, abrange os alunos conseguirem programar desde muito novos, conseguirem trabalhar com robôs desde muito novos. Para isso, nós elaboramos um kit. O kit está a ser produzido em conjunto com uma empresa. Portanto, uma empresa está a elaborar o kit, baseado nas nossas ideias. Desenvolveu o kit. O kit vende. Já está à venda. Portanto, os alunos podem adquirir o kit. Nós queremos fazer ligação entre o kit e depois uma programação visual, utilizando o Scratch, que já começa a ser utilizado nas escolas. E, portanto, fazer essa aproximação. E vai culminar em quê? Culmina com a participação dos alunos, ou dessas turmas, ou desses alunos, no concurso. O concurso, digamos, que é parte final. É parte deles tentarem ver e concorrerem uns com os outros, tentarem participar na parte final. Culminar dessa tarefa. Por exemplo, o concurso do ano passado já contou com participação internacional. Tivemos cá um dos melhores do mundo, que foi o Negi Ben Kiat, que é de Singapura. Tivemos um dos melhores, se não o melhor da Europa, que é o Peter Harrison, que é do Reino Unido. E, portanto, eles estiveram cá a participar. Aliás, foram os dois vencedores, como era de esperar. Um bocadinho destacados dos nossos melhores tempos. Eles conseguiram fazer em quatro segundos e qualquer coisa. O nosso melhor tempo, o melhor tempo nacional, é de 12 segundos. E depois, portanto, a partir daí, é pior. É lógico que os robôs, para a classe dos mais miúdos, fazem no minuto, um minuto e tal, essa prova. Mas a ideia deles, disto ser um projeto integrado, que começa desde... Queremos que comece desde a primária, ainda para já ainda não. Nós estamos a envolver escolas secundárias, já temos protocolos com escolas de Amarantes, aliás, está uma escola de Amarantes agora a visitar, com escolas do Grande Porto, com escolas de Águeda, que já participam, com escolas aqui de Vila Real, que já participam habitualmente no nosso concurso, e são escolas secundárias. Só que nós queremos que o projeto comece ainda mais cedo. E, para isso, estamos a trabalhar e mantém-se no trabalho. O nosso trabalho de investigação vai nisso, para que seja fácil um aluno da escola primária conseguir concorrer e trabalhar. É lógico que o nível de concorrente não é igual, mas é essa a nossa ideia. Esse é um dos objetivos. Quais são as expectativas para o concurso do próximo ano? Já estamos a trabalhar no concurso do próximo ano. Estamos a pensar desenvolvê-lo na região do Grande Porto. Nós estamos a tentar agora deslocalizar. Nós começamos com os primeiros concursos a serem feitos cá em Vila Real, não nunca na Universidade. Nunca quisemos estar presos à Universidade, porque o público universitário já conhece, já sabe, já sabe mais ou menos isso. O que é que a gente coloca é que colocamos o concurso no shopping, que era o Dolce Vita, agora o nosso shopping, e colocamos aí para toda a gente se aperceber do concurso. Depois levamos o concurso. No ano passado, levamos o primeiro concurso internacional, até por causa dos patrocinadores, para a Águeda, para a região de Águeda, e correu muito bem. Este ano queremos levá-lo para a região do Grande Porto. Portanto, a expectativa é que seja feito no Grande Porto, que esteja muitos concorrentes. Estamos a pensar também convidar alguns convidados internacionais, a virem ao nosso concurso, torná-lo internacional. Já tenho alguns contactos com o Peter, que é do Reino Unido, e, portanto, ele já fez os contactos também com os colegas deles, para a gente conseguir atrair mais público, porque esse tipo de pessoas faz com que depois os miúdos comecem a gostar de concorrer, gostar de participar, porque vêm os grandes mestres, digamos, do micro-mouse a trabalhar. Muito obrigada, professor, por ter estado connosco a elucidar-nos um pouco sobre este assunto. O Campos do Mar trouxe a otada especialistas internacionais para debater ao longo de três dias os oceanos desafios de um futuro sustentável. Esta rede de investigação, ensino e tecnologia, centra o trabalho na otimização dos recursos disponíveis, proporcionando ainda a formação avançada no domínio das ciências do mar. Vieram dos quatro continentes de 14 países para falar de um tema, o mar. Especialistas que tiveram como cenário trás os montes debateram o futuro e a sustentabilidade dos oceanos. Passando pela Ásia, temos, de facto, um orador do Japão, América, etc. Portanto, temos, de facto, oradores de muitos lados que vêm, no fundo, versar sobre aquilo que é a atualidade e a preocupação, obviamente, desta questão dos oceanos. As questões foram levantadas e a procura pelas respostas debatida. Os problemas associados à sustentabilidade dos oceanos ultrapassam fronteiras e, por isso, captaram a atenção de todos. A sua experiência de outros sistemas, como o Mediterrâneo, o Atlântico, e a nossa experiência do Norte, estão enfrentando alguns dos mesmos problemas, mas não sempre chegamos com as mesmas soluções. E, por isso, podemos aprender um grande grande de cada um. Mas, ainda mais importante, é ajudar o público a entender o que é importante que essas mudanças são. O principal objetivo desta organização é gerar pesquisa de qualidade e fornecer à indústria da região as melhores ferramentas possíveis para competir em escala global. Fica, então, a esperança que as novas gerações continuem a preocupar-se e a dar seguimento às investigações que foram feitas até então. Eu acho que são muito importantes porque conheces a gente que está estudando coisas parecidas a ti, te dá ideias para futuras investigações, que podes fazer, que análises, e, a parte, sobre todo, uma rede de contatos, que isso sempre vem muito bem. Foi assim que, ao longo de três dias, se uniram várias nacionalidades para debater teorias, soluções e planos para um problema que é responsabilidade de todos nós. Com a imagem de Sofia Esteves, Marcela Scharte, Ruta TV. O Dia Mundial da Diabetes celebrou-se no passado dia 14, em Vila Real. O exercício físico é a principal arma utilizada pela Diabetes em Movimento para o combate desta doença. O projeto Diabetes em Movimento acontece em Vila Real desde 2014. O objetivo é combater a Diabetes tipo 2 através do exercício físico. Nós devemos ter a ideia que o exercício físico queima o açúcar, diminui os níveis de açúcar no sangue e que a Diabetes é precisamente ter, durante todos os dias, durante todo o ano, ter o açúcar muito alto no sangue. O envelhecimento, a obesidade e o sedentarismo são três fatores de risco da Diabetes tipo 2. As aulas são divididas em quatro partes. Primeiro, o aquecimento. Depois, passam para uma série de exercícios seguido de um jogo de grupo. E, por último, os alongamentos. Todos os exercícios foram testados e pensados para pessoas com estes problemas. Todos os exercícios foram pensados para este tipo de pessoas. Pessoas tendencialmente envelhecidas porque são sedentárias que têm baixa aptidão física, ou seja, têm pouca tolerância ao exercício físico e depois, pelas várias patologias que estão associadas à Diabetes, são pessoas que têm elevado risco de queda, são pessoas que não podem fazer muita cara em cima dos pés, são pessoas onde a intensidade do esforço tem que ser muito bem controlada. Para além do exercício físico, é uma ótima forma de se entreterem e o gosto é bem visível. E aqui estou com todo o amor e prazer. Gosto muito disto, gosto muito da camaradagem e gosto de toda a gente. Gosto muito, gosto muito das atividades e sinto que me sinto muito melhor. Pronto, é isto é bom porque são movimentos que realmente é bom para a saúde e portanto que as pessoas puderem vir eu achava que o fizessem porque apesar de ser um abertimento também é bom para a saúde. O convívio e a boa disposição são o que melhor descrevem estas aulas. O exercício é um grande aliado ao convívio que nós tentamos passar aqui para toda a gente estar bem integrada, se sentir bem e principalmente passar em um bom momento. O exercício físico aliado a uma alimentação saudável é a forma mais eficaz de combater a diabetes. Imagem de Sara Carneiro, Ana Moreira, o TAR TV. As primeiras jornadas Interact centraram-se nas oportunidades e no potencial produtivo da economia local. O objetivo destas jornadas foi promover a sustentabilidade e garantir a biodiversidade. Sustentabilidade e inovação são palavras de ordem para o projeto Interact, que apresentou as suas primeiras jornadas na UTAD. Este projeto está ancorado no CITAB, portanto, no Centro de Investigação de Tecnologias Agroambientais e Biológicas e, enfim, portanto, reúne o objetivo é promover a área agroalimentar, também os aspectos florestais e ter, obviamente, uma transferência de conhecimento, uma transferência de tecnologia para os utilizadores e procurar uma atividade agroflorestal e alimentar e de produção zootécnica sustentável. O projeto Interact tem o objetivo de aumentar a produção e a qualidade de produtos da região norte e valorizar e preservar a biodiversidade. Interessa-nos muito todas as questões associadas com essa sustentabilidade, com a valorização dos coprodutos, isto é, resíduos que anteriormente não tinham qualquer espécie de utilização e que eram despejados, por exemplo, nas linhas de água e que podem ser, ter um valor acrescentado. Rui Cortes revela que as alterações climáticas e os seus efeitos na atividade agrícola e florestal são uma constante preocupação para o projeto. Uma das questões que nos preocupa e é uma das questões extremamente atuais é as alterações climáticas, os efeitos que vai ter as alterações climáticas na atividade agrícola, na atividade florestal, portanto, termos aqui produção virada para situações extremas, designadamente falta de água, de elevadíssimas temperaturas, que ocorrem, por exemplo, no Val do Douro. Financiado pelo Sistema de Investigação Científica e Tecnológica pelos Fundos FEDER, A proposta geral do Interacte envolve cerca de 70 investigadores da UTAD e vai proporcionar cerca de 40 empregos científicos. Ana Rita Carvalho, Sofia Esteves, UTAD TV. O futuro da floresta em Portugal foi debatido no ciclo de conferências sobre a agricultura em Portugal em transformação, um evento focado no empreendedorismo agrícola português. Na conferência estiveram ainda outras questões em cima da mesa, como os incêndios, a gestão e o investimento do património florestal. A floresta é uma parte muito importante do nosso ecossistema e constituem um setor com imenso potencial para a economia do país. A pensar nisso, o Jornal de Vida Económica trouxe até a UTAD diferentes especialistas desta área. Este setor é um setor que está no topo da atualidade. O Governo apresentou para a discussão pública um conjunto de projetos de diplomas que constituem aquilo que eles chamam uma grande reforma do setor florestal e esta conferência visa ajudar ao debate nacional em torno deste setor. O ciclo de conferências Agricultura Nacional em Transformação contou com alguns dos melhores exemplos do empreendedorismo agrícola português. Iniciativas como esta são muito importantes porque a sociedade portuguesa e o próprio setor precisa de refletir seriamente todas as questões da floresta e do setor florestal em Portugal. Esta é particularmente interessante por se desenvolver numa universidade onde estão os estudantes que serão os futuros técnicos e decisores da manhã. São diversos desafios que o ramo florestal tem que enfrentar. É assim necessário desenvolver iniciativas para a defesa do património nacional de modo a reforçar a sustentabilidade e competitividade da floresta portuguesa. Portugal precisa que a floresta seja mais rentável e para isso há duas componentes muito importantes. É a diminuição do risco de incêndio e é a mobilização da propriedade privada e comunitária para investir. E por isso é preciso mobilizar os proprietários privados e os órgãos gestores dos baldios que são quem detêm 97% da floresta em Portugal. O futuro da floresta é assim um dos temas cada vez mais abordados. A conferência O futuro da floresta em Portugal é só mais uma prova disso. Ana Pinto, Ana Reis, o Tato TV. A educação e promoção para a saúde são relevantes na comunidade universitária. Desta vez a dor e o sofrimento foram o tema em destaque. O ciclo de seminários de educação e promoção da saúde contou com a presença da investigadora Clara Oliveira. Doente crónica decidiu investigar mais a fundo o que é dor e sofrimento. Tanto a dor como o sofrimento têm uma dimensão emocional muito grande. As pessoas já podem não ter capacidades raciocinativas, mas continuam a ter a dimensão emocional. A emoção, de facto, está na base de todo o comportamento humano. Clara Oliveira está familiarizada com o tema, tanto a nível pessoal como profissional. Esclarece que a dor e o sofrimento são conceitos distintos, assim como as formas de o esperar. A dor é associada a uma dimensão fisiológica e espacial no corpo humano. A dor manifesta-se numa determinada dor de ser humano. O sofrimento diz respeito ao ser humano como um todo. Ou seja, não há uma parte do corpo da pessoa que esteja em sofrimento. Para os alunos de psicologia e reabilitação psicomotora, é importante saber a situação dos pacientes quando exercerem a profissão. Acho que vai-me ajudar a compreender o que é que os meus pacientes, os meus futuros pacientes vão passar quando estão pela dor e sofrimento e, de certa forma, tentar meter-me um bocado na pele deles e perceber o que é que se está a passar com eles para tentar ajudá-los da melhor maneira possível. O que achaste do seminário? Achei um seminário muito interessante porque fala de alguns temas relacionados com a nossa área, como futuros profissionais na área de reabilitação psicomotricistas e esclareceu bastante algumas dúvidas sobre este tema e como tratar pessoas com este sintoma. E assim termina mais um ciclo de seminários de educação e promoção da saúde na UTAD. Imagem de Beatriz Moreira, Juliana Machado, UTAD TV. A Conect é especializada em produção audiovisual, marketing e eventos. Tem como clientes vários clientes internacionalmente reconhecidos. Esta empresa marcou presença num workshop de marketing organizado pelo Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação. Ser crítico e curioso são características importantes que podem fazer a diferença para triunfar no mercado de trabalho. Quem o diz é Paulo Almeida, diretor da empresa Conect. Foi ele o principal orador no workshop de marketing organizado pelo Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação. Os objetivos deste workshop era dar aos alunos que ambiciam trabalhar no mundo do marketing o seu futuro profissional as bases e o conhecimento de uma empresa que já trabalha nessa área que é conceituada e permitir também que eles comecem a alargar os seus horizontes e comecem a trabalhar nas suas áreas estabelecendo contactos como foi o que aconteceu hoje e estabelecendo metas para o seu futuro. Entre casos concretos que a empresa desenvolveu nestes últimos anos e conselhos para ser um bom marketeer o orador pretendeu ligar os participantes à realidade das empresas e agências. Ao longo do workshop respondeu às perguntas dos presentes e demonstrou todos os processos de trabalho inerentes a esta área. Eu acho que este tipo de iniciativas é muito importante quer para alunos de ciências de comunicação ou gestão porque mostra um lado um pouco diferente daquilo que é dado na universidade mostra oportunidades no mercado de trabalho ideias para o nosso futuro a presença do Paulo acho que foi uma mais-valia para criar uma opinião para criar novas ideias e para nós próprios começarmos a construir um pouco uma ideia daquilo que queremos fazer no nosso futuro profissional. Terminou assim o primeiro workshop de marketing organizado pelo NEC com a promessa de que não será a última iniciativa de ajuda ao desenvolvimento de futuros profissionais com a imagem de Sofia Ruanda Xavier Costa o TAD TV E para nos dar conta das notícias da região temos Sofia Esteves boa tarde Sofia Olá boa tarde Sofia o que nos tens para trazer hoje na região? Boa tarde O Museu da Vila Velha abriu as portas para a apresentação do livro Nica ou Joaninha por ti para ti sempre marcaram presença várias personalidades públicas conhecidas dos vilarealenses Nica Joaninha é um livro que conta a história de Joana uma menina de 7 anos com uma doença rara e que precisa da ajuda de todos Ana de Carvalho a autora do livro Miguel Cabral a variadora Eugênia Almeida e os pais de Joana apresentaram este livro de uma forma bastante emotiva para um público composto maioritariamente por familiares e amigos É mesmo a história da menina durante estes 7 anos de vida dela o que é que foi feito o que é que os pais fizeram o que lutaram as lutas as vitórias as derrotas as conquistas tudo isso é a vida da Joana É um livro que retrata toda a força a coragem de viver de uma criança que não desiste e é um exemplo para todos nós Há muitas empresas que ajudam há instituições que querem estar presentes há eventos cuja receita reverte para ajudar a família com custos tremendos porque infelizmente não só no nosso país mas a nível mundial as ajudas de saúde não são aquelas que nós gostaríamos que fossem A Joana tem uma doença rara o único caso detetado em Portugal até agora e o 14º diagnosticado a nível mundial É uma mutação do cromossoma 15 e portanto na proteína de mágile 2 é assim uma linguagem mais técnica mais médica tentamos procurar respostas tentamos procurar dar a melhor qualidade de vida possível é um caso muito raro e portanto nós queremos ter a nossa filha o maior tempo possível ao pé de nós Além do livro foram criadas várias iniciativas de cariz solidário entre as quais a recolha de tampinhas caminhadas e a criação de uma página no facebook onde todos os meses é feito um leilão em que a verba reverte a favor da joaninha A história do século XX gravada nas cartas esteve em revista no 2º Encontro Internacional de Escrita e Vozes Silenciosas realizado no Teatrinho de Peso da Régua No dia em que se comemora a arte de escrever o Peso da Régua foi palco do Encontro de Escrita organizado por investigadores de várias instituições de ensino Estes reinventos realizam-se há alguns anos normalmente dois em dois anos organizamos um evento o Instituto Politécnico em Venda de Castelo ou na Universidade do Porto ou no TAC Os participantes são investigadores de várias universidades da Universidade brasileira das espanholas das portuguesas das instituições de investigação Através da interpretação dos silêncios e das palavras eternamente gravadas nas cartas e postais é possível traçar o perfil da sociedade antiga A história não é mais do que a vida dos homens no tempo A importância da história oral a importância por exemplo do registro das histórias de vida de pessoas mais idosas que têm experiências de vida se não forem registradas acabam por desaparecer Dar aos jovens consciência de que guardar documentos escritos guardar marcas da passagem marcas escritas da passagem por esta vida cada um de nós vai deixando essas marcas Com o intuito de não deixar que o tempo apague o que os nossos antepassados vivenciaram e com especial enfoque na escrita feminina muitos foram os arquivos analisados Também encontramos cartas da esfera privada que são as que mais a bom mas também da esfera profissional e da esfera doméstica Portanto há aqui uma panóplia de informações que vale a pena trazer ao de cima perceber como é que as pessoas viviam Nós quisemos dar um privilégio às vozes femininas porque nas correspondências mais antigas as mulheres estavam mais enquadradas no seio familiar não tinham uma proponência profissional tão grande como têm em hoje Por entre cartas e postais encontrados em ativos públicos e privados encerra-se assim o encontro promete voltar no futuro próximo com o Nenco de Propósitos Imagem da Ana Mota Vitória Gonçalves UTA-TV Em colaboração com a UTAD a Fundação de Casa de Mateus acolheu um ciclo de conversas sobre arte ciência e cultura falou-se assim de filosofia e música entre dois mundos O Palácio de Mateus abriu portas no passado sábado à filosofia e à música dois mundos que andam de mãos dadas desde o tempo da Grécia Antiga Na Grécia Antiga a música é um dos elementos que vai surgir a filosofia nos ensina a valorizar as coisas de um modo correto de um modo coerente por isso a filosofia aprende com a música e ao mesmo tempo ela avalia a música enquanto produção de gosto enquanto valor estético A conferência juntou um filósofo e um musicólogo que durante uma tarde fizeram as delícias de quem os ouvia Se para alguns estes são mundos opostos para quem assistia nada poderia fazer mais sentido Foi a junção de um filósofo com um psicólogo falamos de dois assuntos um pouco distinto que seria o ensino musical no Brasil do século XVII Para que o passado continue a fazer sentido na atualidade não basta entender o presente é preciso considerar o passado e projetar o futuro Quando o passado tem muitas lacunas é preciso reescrever a história E foi ao som dos aplausos que ficou a promessa de que a investigação não fica por aqui O Teatro de Vila Real recebeu mais uma atuação no Café Concerto Desta vez foi de fado de Miguel Bandeirinha a merecer os aplausos de um público entusiasta Com apenas 22 anos Miguel Bandeirinha traz a palavra fado cravada no coração Acho que o fado se enquadra em tudo se enquadra para qualquer tipo de público e o fado só pode ser só pode ser património porque vem da coisa mais genuína que existe que é o maior património que o nosso país tem as suas pessoas Miguel Bandeirinha foi o músico convidado para mais uma noite de fado no Café Concerto O artista rendeu-se aos encantos de Vila Real e dos vilarialenses na sua primeira visita enquanto fadista à solo Eu conheço Vila Real enquanto cidade das visitas com a família das viagens para o Douro e paragens aqui e sempre gostei desta cidade sempre gostei dos seus encantos sempre gostei das suas gentes porque as pessoas são do norte e no norte há calor e nada melhor do que traz os montes alto Douro para sentirmos o verdadeiro calor do norte depois da passagem pelo Got Talent de Portugal e com uma carreira em ascensão o trabalho do fadista já é reconhecido no mundo da música Eu descobri o trabalho do Miguel Bandeirinha em 2013 à uma da manhã eu estava a gravar no estúdio do Lino e ele apareceu mais o Miguel Silva o guitarista e tocaram para mim e para a minha banda foi muito bom foi engraçado O espetáculo contou com a presença de familiares e amigos do artista bem como de outras pessoas que não ficaram indiferentes à atuação do jovem Excelente maravilhoso é divino somos do Brasil é a primeira vez minha aqui pelo menos em Vila Real é divino muito bom Numa noite caracterizada por paixão história e partilha Miguel Bandeirinha deu o seu primeiro concerto na cidade de Vila Real com a imagem da Anabela Mendes Daniela Costa o Tato TV Por hoje da minha parte é tudo Patrícia passo novamente a palavra para ti Obrigada Sofia O Teatro Municipal de Vila Real recebeu no passado sábado o espetáculo Seforzando ensenado por Mafalda Saloio Com músicos no papel de atores esta peça de teatro fala-nos da força da música Por norma os palcos enchem-se de atores de acessórios movimentos caem lá uns saltam outros gritam outros riem e choram simulam-se emoções e a peça acontece desta vez o palco é pisado a dois pés por um só ator Vitor de Andrade e duas bandas filarmónicas Comecei a ler um pouco mais sobre música quando entrei nisto achei que poderia ser interessante este lado esforçando com esforço também que o espetáculo tem um bocadinho a ver com esta ideia de fazer em esforço ou de resistir e de fazer rápido e de subir rapidamente para saltar obstáculos ou para então ter um pouco a ver com esta ideia Com uma pitada de pote-talco aqui e acolá e exercícios de aquecimento para habituar o corpo ao movimento e às emoções os músicos da banda de Mateus assumiram o papel de atores Há esta ideia de cruzar duas linguagens que tem um pouco a ver com uma paixão que eu tenho já há muito tempo no trabalho que é cruzar o teatro físico este teatro mais de movimento e grupos que de alguma forma têm uma realidade ou têm algo no cotidiano interessante como as bandas de música sei lá as comunidades de pescadores vou dizer assim algumas ou ranchos folclóricos ou lugares que têm alguma particularidade pelos seus habitantes ou pelo seu espaço Desde miúdos a graúdos muitas foram as gargalhadas que entoaram o grande auditório no teatro de Vila Real de instrumentos musicais em punho e fazendo viagens de vários quilómetros se for usando é o retrato daqueles cuja música já é uma paixão antiga tem um lado tem um lado pessoal muito forte então não consigo nunca dissociar o espetáculo do que ele representa para mim pessoalmente a um nível íntimo até e há um ano e meio basicamente ela disse vou fazer um trabalho com a banda e acho que não quero entrar e preciso de um ator e acho que devia ser tudo não sei o que vamos trabalhar juntos finalmente e não sei o que mais e aconteceu este espetáculo ao som de notas musicais e já com a cortina fechada a autora da peça Mafalda Saloio garante que o espetáculo segue viagem com a sensação de dever cumprido Da nossa parte por hoje é tudo o Jornal Universitário regressa para a semana Até lá podem nos acompanhar nas redes sociais e em utadotv.utado.pt Até para a semana e até para a semana